Oi meu povo, hoje a gente conta com a Justa de volta com mais um vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês os histórios aí do Biel e da Thaís, né? Que amanheceu hoje com a corda toda e recebendo logo a visita aí da Dona Ana e seu Serginho, né? Tinha um tempinho aí que eles não se encontravam e eles foram aí pra São Paulo pra ver como tá a Thaís, como tá o Biel, como tá a Pietra, né? É isso aí galera, então espero que vocês curtam, assistam até o final, é um vídeo curtinho, né? Então dá pra dar aquela moral, compartilha e bora pro vídeo! Bom dia, muito bom dia! Bom dia! Ó, e o cacto fez, e o cacto fez pra você! Tá aqui ó, o cacto. É, ó, gira aqui, esqueci. Gente, olha quanto tempo! Fala aí, quantos anos! Muito, muito, muito! Estávamos aqui batendo, agora o papo mudou, Tiago. Quando eu entrava aqui antes era só resenha, agora é papo de mãe. Agora é uma pessoa séria, né? Uma pessoa séria, pegando a experiência de pai de três filhas. É, ó, show! E agora vamos, gente, não vou tomar anestesia não, tá? Hoje a gente vai fazer um procedimento bem tranquilo, né Tiago? Sim, sim. Um clareamentozinho, não sei, o Tiago sabe aí. Uma coisa, a gente vai fazer uma restauração, bem tranquila, não vai dar anestesia, não vai dar nada, não que não possa, mas... Super de boa! Vai dar agora, vai ser super de boa. E aí, ela tem um sorriso show pra quando receber o bebezinho, vai tá top! Tudo top! Que a mãe tá morta, não. A mãe beija, faz outras coisas. É isso aí, ó. O Pietro tá chegando, hein? Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!